Incoming! Se você gostar, já deixa o like aí, compartilha com seus amigos aí, pra gente estar sempre aprendendo, tô sempre trazendo replays aí, principalmente de mid, principalmente de tinker também, que é um herói bem complicado de jogar, a gente precisa analisar aí pra estar aprendendo, beleza? Então, sem mais delongas, bora pro vídeo! Então, galerinha, começando mais um replay aqui, vamos analisar primeiramente o draft, eu tava jogando com um time muito câncer, contra um time muito câncer, né, a Agri, em trocos, tem muito slow, tem silence, tem a Fênix também, que é muito chato, o Huskar e o Venom, eu achei que eu vi um Huskar mid, né, mas quem que seria o HC? Não dava pra entender, né, acabou que veio a Fênix mid, já tinha colocado a minha ward aqui, E você vê que ela fica tacando essa segunda skill em mim aqui direto, cara, eu não consigo, olha lá, eu perco muitos magos, o denai do mago, isso acaba me atrapalhando muito Pra minha sorte, o meu suporte me deu uma centra e dois tantos na minha bracket, isso não é normal, né, só que eu vou esperar pra colocar essa centra, eu não coloco agora não, porque contra a Fênix, eu tenho que ficar puxando o Agro o tempo todo, velho Pra às vezes a torre me ajudar a matar os creeps, porque essa segunda skill dela aí, você acaba não conseguindo farmar nada, né Bom, aqui no... No em 46, vocês podem ver que eu já upo a marcha aqui, porque eu sei que eu não vou conseguir matar ela, tem 800 de vida, dificilmente eu consigo matar ela Aí no 55 eu taco a marcha pra cá, já faço isso, é que mato a Lane automaticamente Bom, galerinha, aqui nos 5 minutos, vocês veem que aqui quando a ward dele tava pra morrer, aí que eu tiro a centra Pra eu não ter dificuldade de puxar a Agro Mas mesmo vocês vendo aqui, que a Fênix tem uma dificuldade tremenda de farm, né, velho Mesmo ela me dificultando com essa skill dela, eu ainda fico quase com o dobro de creeps que ela, né Aliás, um pouco mais de creeps que ela, né Isso acaba me ajudando bastante Lembrando que pra você tirar essa ward aqui, é bom você avançar a lane, igual eu fiz ali, tacando marcha e tal Principalmente essa lane da catapulta aqui, é interessante demais você avançar ela pra garantir a catapulta, né Aqui eu já peguei meu Sol Ring e nível 3 da marcha com a rearme, eu já consigo partir pros stack e começar a farmar e começar a explodir no farm Ah, agora eu entendi Bom galera, aqui nos 10 minutos eu sempre ponho a câmera no herói pra gente ver como é que tá a situação Tô bem perto da Trevor aqui, farmando os stacks doidado Vocês podem ver que eu parei nas sinalizações perto da Fênix, por quê? Já a Fênix tá lá no top gancando, já gancou no bot também Aqui eu vou até mudar aqui pra vocês verem o patrimônio líquido Aqui ela me dá um dive, o que que acontece? Dou TP Porque esse ult dela dura 6 segundos, né, pra explodir E o TP dura só 3, então ela gastou o ult dela à toa aqui, né Ou seja, ela deu um gank bot, deu um gank top Tudo bem, matou um aqui, deu duas assistências Mas você vê o patrimônio, eu tô quase, tô bem na frente dela em patrimônio, né E na XP eu tenho dois níveis na frente dela Isso tudo ajuda muito o mid lane pra ganhar o jogo, né Enquanto ela ficou gankando, eu fiquei full farm, né E já ganhei minha travel E agora eu tô buscando o farm da daga Aqui com uns minutos eu já entro no jogo, né Já dou a cal pra pular nesse ruscar Eu achei que ele não fosse morrer Mas a gente teve a ajuda da snap pair aqui E isso começa a disparar no patrimônio E a Fênix tem uma dificuldade tremenda de farm Por isso que ela não joga no mid Começa a ficar pra trás Aqui eu dou um molho gigante Porque eu tenho um TP aqui no rio Tinker não dá esse TP no rio, cara Um negócio do Tinker é muito fácil, velho É só não se arriscar Só dar TP safe Não tem mistério nenhum ganhar jogo de Tinker, cara E aqui eu dei um mistério Aí você olha os cinco heróis Beleza, cinco heróis câncer Mas o que que me mata aqui? A única coisa que me mata eu com nível 11 Bem na frente dos caras É o silence, né, velho Ou vim o cinco na... Vim o cinco em mim e me matar E foi o que aconteceu Que eu tomei o silence e morri Isso me atrasou demais o meu farm, né Era pra essa adaga sair com 13, 14 minutos Vai demorar a sair Aqui nos cinco minutos Depois dessa morte tocha que eu tive Eu só fico dando esse TP safe Defendendo as torres, né Você vê que a gente já perdeu as outras duas torres A torre do mid é mais importante Então eu foco na torre do mid Pra eles não ganharem muito espaço de game aqui E vou só defendendo as torres Aqui eu começo a explodir no farm E consigo comprar a adaga A adaga já me possibilita Muita mais movimentação E o game começa a ficar mais fácil pra mim Aqui vocês podem ver que eu tô no nível 13 A fênix é no nível 11 Mesmo que eu tô no 2 barra 0 Hum, é mesmo? Galera, aqui no 17 Eu tento Mais uma vez Focar no HC dele Ele tava sozinho E tudo bem A gente matou o HC dele Mas acabei morrendo Com mais uma skill cancer dos caras aí E aqui eu já Pra mim, na minha mente O jogo tá terrível pra gente Os caras começam a falar GG Ah, easy need Que não sei o que Sendo que eu tô na frente dos caras Patrimônio e nível, né Nesse momento você tem que manter a cabeça fria Mas, olha Eu vou adiantar com um pouquinho A gente tem que ver o que acontece Eu vou nascer aqui A briga tá rolando aqui no mid E olha o que eu faço Eu caio na pilha dos caras Vamos, vamos defender mid Vamos isso aqui Olha o TP que eu dou Tá todo mundo me vendo Nesse TP que eu tô dando Na minha mente eu pensei Vou dar shift Shift dagger Até eu uso aqui o shift dagger Só que eu não esperava Esse raio da Fênix, né Tinha várias outras skills aqui Que poderiam me travar também Minha adaga Ou seja Tinha um ult do AA Sei lá, qualquer coisa Aqui tinha um pincel do Grimm Qualquer coisa eu poderia Travar minha adaga E o que que acontece Eu ainda consigo rearmar Mas acabo morrendo Pro ult da Fênix aqui E, ou seja O TP totalmente errado Uma morte totalmente evitável E aí o time de lá Já é muito early game A gente continua morrendo Desse jeito Pelo menos Não foi tão ruim Que a gente começou A abrir espaço para o PA Que tava bem ruim no jogo Ela começa a focar Na Battle Fury dela E acaba tirando Essa BF Tá num tempo razoável aí Aqui no 20 minutos Vai estourar uma briga Por causa da Runa aqui A gente já tinha perdido a Runa O time que começa a se reunir Eles tavam um pouco mais fortes Que a gente Apesar de só dois Cate Patrimônio Aqui vocês podem ver Que eu não consigo chegar Próximo da briga Porque tem Tem a cobrinha Do Zeno Tem a Fênix Pode lutar E só fico sacando Mísseis de longe E acabou dando Uma primeira briga boa Pra gente A gente não tava Tão mal no jogo Igual parecia Tava muito canto Tomando muita pressão A gente tava Um pouco atrás Mas não era Aquela vantagem gigantesca E não era Pra tiltar Não era pra gente Estar com esse pensamento A gente tava bem no jogo Tudo bem que era Um game muito chato Esse veneno Esse slow Esse silence Essa Fênix Que tirou uma Eteral Você tá falando sério? Ela já chegava Dando dive E dando Eteral Já explodia alguém Mas calma Isso aí é o early game Do cara mesmo Eles vão da pressão Então Só segurar o game Que dá certo Galera Nesse momento do jogo A gente Não tem como Um time desse Early game Um A Fênix Ganhar em farm Do Tinker Não tem como O Ruscar ganha em farm Da PA Então nesse momento Do jogo A gente já Nós dois Somos o top patrimônio Temos 5k de patrimônio Na frente Tô? Ah Que merda hein A gente mesmo Não tendo nenhuma briga É só dividir no farm Mesmo Podem ver que a PA Fechou a BF Fechou a BKB Eu não sabia A gente só deu essa calma Vamos brigar só com a BKB Da PA Tudo bem que mesmo A BKB Fica difícil Esse game Mas A gente pôs Coisas a calma E eu também tirei Minhas chivas Tudo bem Se você for falar Às vezes o Bloodstone Era melhor Que aí você já não morria mais Só que Eu não tava entrando Na briga né Eu tava só ficando de longe Por isso Talvez a Bloodstone Seria melhor Que eu teria mais mana Poderia ficar spamando Só os mísseis de lá de trás O ideal seria ter as duas Minhas chivas e a Bloodstone Mas até o momento Tinha as chivas Eu ia falar Vamos gente Tá muito mais forte Vamos puxar a briga Vocês vão ver O que acontece aqui A PA de Aedes Aqui a PA Fica sozinha Fica muito mal posicionada É explodida Tacam tudo nela Aqui né Ela ficou mal posicionada Aqui a gente perde a Aedes Ah não Isso aqui já foi uma perda tremenda A Ruscar também já tinha Uma BKB E olha o que você vê Eu não uso as chivas Na hora nenhuma Cara Hora nenhuma Porque eu não tenho Tanta mana assim né E também Não consigo chegar perto Dos caras Então eu acho que o ideal Seria a Bloodstone aqui mesmo É Conseguimos matar um Grimm Mas o pessoal continuou no Overstand aqui Era pra ter dado o Back Estava sem Aedes O ult da Venom Pega nos 4 aqui O Abaddon fica Fica vivo Porque ele ainda É muito Tank Mas acaba que todo mundo Todo mundo Não resistindo A PA consegue dar um TP Na base Com muita sorte Tomou o ult da Venom Dá um jeito da TP Na base Que foi Que eu e a PA fez Mas o nosso time todo Morreu infelizmente E nesse momento Eu dou a Kau Pra PA Depois desse Tanto dano Que ela tomou Eu falei Faz satânico Faz satânico Ela Não Tô terminando a Desola Vai ser melhor Eu falei Foco na satânico Que ele insistiu E que só já desola a Anny Ai Que burro Dá zero pra ele Bom Aqui eu sinto Que eu tô muito forte E acabo dando Dando CPs bem arriscados Aqui Vocês podem ver Aqui Eles Vamos ver o que acontece Olha lá Eu tenho Solar o Grimm A minha ideia Era solar o Grimm E acabo matando ele mesmo Só que os caras São tão câncer Que ela Tomei um Do A Tomei tudo ali O raio E ainda acabei morrendo Na base Essa parte Foi na base Sim Ou seja Tudo bem que eu tava Eu tava na fogo Mas eu tava mostrando Minha posição com as skills Aqui A gente não consegue quebrar A gente não consegue quebrar o caso Dela A PA usa BKB de forma errada Aqui Essa PF Tá com tudo Completamente errado A gente tava no low ground Perdendo pro high ground Aqui deles Aqui os caras da TP Consegue estudir aqui Nossa HC Ou seja Ou seja Um ATF Completamente errado Sem a edge No low ground Tomei start O pessoal tentou me salvar E eu não consegui voltar na base Tomei o stun Ou seja Um ATF Errado E as vezes Caso um ATF Desse Você perde um game Tudo bem que os caras São cansa São early game Mas cara 40 minutos de game Já era pra gente Tá Fazendo esse patrimônio Nosso aqui Fazer Dar resultado Mas infelizmente A gente só morria Bom Aqui a gente Começa a defesa High ground A PA Não espera eu nascer Já dá um start A Fênix Também dá um start Aqui Sorte que eu já tinha tirado a vice Consegui controlar A Fênix Aqui Matando a Fênix Até já fica bem Mais fácil pra gente A nossa PA Morre Porque pula no meio Dos quatro aqui Né Obviamente Eu falo Satanic PA Cadê a satanic Ela devia ter ouvido A minha causa E não dá satanic Pelo contrário Morrendo Ela fica cada vez Mais longe Dessa satanic Não me diga Eu ainda tento fazer Alguma coisa Fiz uma jogada bacana Consegui matar os dois Aqui Eu nem deveria ir atrás Dos caras Se um ruscar me pega Pode dar ruim A Venom também E Será que a gente consegue Defender De certa forma Aqui O high ground Bom Nesse momento Nesse momento Do jogo Eles percebem Que não vai precisar Da aérea Pra subir High ground E a gente Sentindo muito mais Fraco Nesse game Até nas kills Intensivo Bars 6 né E aqui Eles pegam a aérea Com o ruscar E batem Esses motos Pra tentar o high ground É uma cilada Onde eu estou tentando Avançar os lanes Por aqui E vejo os caras avançando E eles dão o start Como sempre Olha o que a Fênix faz Já explode Nosso suporte Nossa PA Mais uma vez Explodida Olha que tanto Que esse time é câncer Tudo bem Que a Badum Tanca bastante Não consegue tirar A edge do ruscar Olha que Que senso E eu só de longe Tentando fazer Alguma coisa Quase que o pessoal Me pega aqui Ou seja Matam o meu time todo Aí já começa Que ele traz tal Que a GG GG Não sei o que Deixa acabar Eu falo não Acabou não O PA Dá a buyback Aí tá Eu vi que ela tinha buyback Por que que não tava dando buyback Demorou Dar buyback Aqui foi bom Que ela demorou O cara achou Que ela não tinha buyback Aí era o GG mesmo Só que ela tava Guardando pra satânica Que ela deu buyback Só que esperou O cara vindo a T4 Isso foi bom Ela ter esperado Eu quase tiltei com ela Aqui falando Velho Dá a buyback Você é doido E tal Tudo bem Que ela foi A primeira vez Que eu tome a calma Aqui Porra Pelo amor De Só que aí A gente tomou Invertida Que violenta Essa Fênix De Eteral E da 1 nível 5 Simplesmente Explode Nossa PA Sem BKB Aí transfiro E fala Meu Deus Que câncer Olha o tanto de veneno Olha o tanto de passivo Olha o tanto de coisa Que eu tenho aqui Em mim E vai falar Que o time não é câncer O tema é que eu não desisto Continuo dando a calça Continuo tentando Defender Tinker é um deus Na base Eu recupero Minha mana na base Rapidão Já volto Guiando Dessas atos Dessas coisas Que eles tentam Sacar pra me pegar Se me pegar Na atos Ali é GG Acabou Né Depois desse tanto De Estácio negativo Que eu pego Eu vejo Que eu preciso De uma BKB E finalmente Acabo fechando Minha BKB Galera Aqui mais uma Defesa high ground Dessa vez 5x5 E dessa vez O cara estava Sem roxando Mais um erro Deles Eles deveriam Eles estavam Ganhando o jogo 5x5 na frente Deveriam ter esperado Mas eles achavam Que estava mais forte Que a gente A gente também Achava isso Mas eles São então Esse start Na gente Aqui a frente Todo dano mágico Já explode Nosso HC Com essa BKB Eu fico bem mais Sank Bem mais Consigo usar Minha gameplay Bem mais fluida Conseguimos matar O Huskar O Abadun Tancando Que dá O que não dá Aqui E a gente consegue Defender Esse high ground Mais um erro Dele De não subir De aérea Se o Huskar Tivesse aérea Que era GG É Realmente Galera Vocês vão ver O que acontece O dive da Fênix Não faz nada Com a PA Por que? Finalmente a PA Fez a Satanic Fechou a Satanic Deu um crítico Encheu a vida dela Por isso que eu falo Satanic É um dos itens Mais roubados Do jogo É um dos itens Mais roubados Do jogo Eu falo Que o meu HC Faz Satanic Faz Satanic E aqui nesse meio tempo Que a gente estava aqui Além da PA Não ser explodida Como sempre Ela estava sendo explodida Eu acho que ela morreu Bastante Ela 2 barra 9 Nossa PA Porra Tudo isso Eu morri bastante também Se eu não tivesse morrido Seria melhor Ou seja Tem que ouvir a calda do Myth Também Se ela tivesse feito A Satanic Antes da Desola Esse game Seria outra coisa Por causa que a Satanic Dá resistência tática 30% de resistência tática Que o stun da Fênix Fica bem menor Todas as skills Dos cara Que os slow Diminui Tudo Tudo O cara fica bem mais resistente Então É um dos itens Mais roubados do jogo Então Nesse meio tempo O que o cara estava fazendo A AES aqui Que vocês veem O que acontece Ele pega a galinha E o queijo E fica sem slot Para pegar a AES A AES Fica sobrando aqui A PA pega o AES Aqui ele já estava 5x3 Eu ainda consigo Dar um start Aqui na Fênix E essa TF Fica horrível Para os caras Horrível O Huskar Pega o queijo E a galinha Talvez um desespero E acaba que a AES Fica com a AES Isso aqui foi A TF Chave Para Para a gente Poder virar Esse jogo Aqui E foi até uma coisa Engraçada Que a gente falou Por que o Huskar Não pegou A AES Vamos até Dar um Dar um Back aqui Olha lá Ele não Aliviou O slot Ele não Aliviou O slot Devia ter Descido A TREP E no desespero Pegou Todas as coisas A SEMIC ainda Pensou curar Ele aqui E tal Mas aí A gente já A gente já Deu a calcula Lá dentro Mesmo se o Huskar Tivesse pego A AES Seria um 5x3 A gente Teria uma briga Boa E a PA Aqui A vida da PA Não desceu Nada Não desceu Nada A TATANIC Enchendo a vida Dela o tempo todo Então A partir desse item Aqui a gente Consegue ver Que A gente consegue Brigar muito melhor Porque O Abadun Será que estava Tancando bem Mas quem tinha que Tancar mesmo Era a PA Para garantir o dano Lá na frente Aqui Quem ficou vivo Tenta fazer o que pode Para defender Aqui eles começam A cometer erro Atrás de erro Esse dive dele É gigantesco Mas ele achou Que ia sair vivo Deu esse dive aqui Tentando defender o mid De forma errada Também E eu consegui Dar o controle Nele aqui Tentando dizer Se ele barra Nisso A PA se levando O top também Foi uma coisa boa A face forçou O buyback Da Fênix Aqui já Ou seja Eles tiltaram Nessa TF Tiltou com o GAC dele Porque esse erro Grosseço Que ele teve Começou a erro Atrás de eu Gastando skill Errada No Abadun Abadun Não vai morrer Se não Aqui eu consigo Dar controle Nos outros suportes E começamos A TF Final E aqui mesmo 55 e 20 Essa TF Aqui O Huskar Nasce E Dê o que pode Ser feito A Fênix Dar esse Esse dive Completamente Errado Novamente Tiltou Completamente Achou que estava Forte Ou simplesmente O ring aqui E ainda manda Um GG Câncer Então Galerinha Esse foi o replay Que eu queria trazer Para vocês Esse foi um replay Bem bacana O time realmente Muito câncer A gente conseguiu Dar second back Que aí A gente pode analisar Que a satanic Ganhou o jogo Realmente Eu dei a cálculo Para a PA Faz satanic Por causa da resistência Tática E tal E foi o item Crucial Tudo bem Que o Huskar Deu aquela miste Ele Não pegou A Eris No desisteiro Vendo o time dele Morrendo Ali e tal Mas eles cometeram Outros erros Também O time Totalmente Early game E não pegou O primeiro roxan A gente que pegou O primeiro roxan Seu time early game Você tem que ganhar No early game Porque Depois de 40 50 minutos Ninguém segura O farm do Tinker O farm do APA De BF Fiquei 42k De patrimônio ainda E a PA Ainda perguntou BF ou desola Eu falei Vai BF Que no late game Ninguém segura Nosso farm Não E foi o que aconteceu A gente conseguiu Segurar o game Ali O Tinker É um deus Na base Para defender High ground Ali E mesmo Que esse time De slow De veneno A gente conseguiu Resistir E segurar Esse game E acabou Que a sorte Teve do nosso lado Ali também Que a Elza Ainda veio Para PA A nossa HC E a gente conseguiu Virar esse game Então muito obrigado A você que assistiu Esse vídeo Motiva demais A gente continuar Produzindo Então deixa o like Compartilha Para a gente continuar Fazendo esses vídeos Dá uma olhada Nos outros vídeos Nosso aí Dos melhores momentos Rampage No Youtube Que é tudo Tudo bom Do melhor Que está vindo Na live Eu trago para vocês Beleza E não deixe Acompanhar Também na live Na Twitch Sempre às 17 horas Beleza O link está tudo Na descrição Então é isso Muito obrigado Com Deus Até mais Tchau 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 Legendas por TIAGO ANDERSON